Esse é o Lucas Mendes, não chega aos meus pés, mas numa prova em 0 a 100, você é nem 10. Eu vou rimando, por isso represento o Brasil, só que eu tô me aprimorando com o tempo, e até com o tempo o Ben 10 vira o 10 mil. Você fala de nota, você é chocota, eu venho, eu te bato, eu sou maldoso, você quer 10 e nota, enquanto eu quero 10 mil no meu bolso? É que você não entende, parceiro, agora você tá de zorra, enquanto a escola brasileira, ela que sim, dá diploma. Ei, você quer nota de 10 mil, sabe que agora, mano, é fundamental? Relaxa que eu vou te pisar, só confiso salarial, sabe que eu vou rimando, por isso que de rima sou discreto? Relaxa, não é salarial, machaca, sempre quer alcançar o teto. É que você é muito foda, eu venho, eu te bato, você tá de mau gosto? É que você é tão foda que vai me pisar com o meu próprio imposto? É que você não entende, parceiro, agora eu vejo problema, e você tá do lado errado, aqui a gente é cumpr o sistema. Cala tua boca, meu mano, sabe que agora é o argumento, de papo de imposto, contra você eu vim por tormento. Você sabe que eu vou rimando, por isso que eu vou destruir, em questão de tormento eu só torpo, porque eu tô com um mirronis. É que você fala de impor, só que você sabe que você tá de caô. É que você é MC com máscara, do rap você é ator. É que você sabe, parceiro, agora eu faço minha rima, não tenho a mente fechada. É que o Mendes tem empoderamento, as mina preta dá minha quebrada. Você quer falar de máscara, sua rima tá perdida. Adiaram carnaval pra quarentena, porque hoje eu tô vendo várias máscaras coloridas. Aê, sabe que eu vou rimando na improvisação. Ela acha que eu sou o pintor da vida, por isso tenho várias colorações. Você falou de carnaval, pra sua cara eu vou rir. Vou sambar na sua cara, como se tivesse nossa por cair. É que você não entende, você é muito fraco, eu venho, te bato e eu sou cruel. É que o Mendes raga a sua cara, como se ela fosse um papel. Tá bom? Perdi o primeiro, você é muito fraco, eu venho e te bato, você desanima. O Bob fala que é bate-cabeça, você bate-cabeça pra entender minhas rimas. Mano, é que você sabe que eu venho e te mato de você, agora eu tenho intolerância. Não adianta falar que você não é inteligente e você só tá ganhando porque você é criança. Quer falar o que você perdeu o primeiro? Acho que agora você é vagabundo. É a contagem de rounds, Mendes, como é que você se sente sendo o segundo? Aê, você sabe que eu vou rimando? E é por isso, mano, que agora esse daqui é improvisado. Acho que no sorteio você não foi sorteado, você foi o segundo colocado. Segundo colocado, eu cheguei na final e cê paga de louco. Cheguei até final e não venci, mas meu parceiro eu cheguei e foi até o topo. É que cê sabe que cê é muito fraco, parça, você desanima. Acho que você é MC de frifar e eu sou o primeiro e você é platina. Você fala que cê tá no topo, mas o que agora a alfa não desanima. Ela acha que eu tava lá embaixo, eu acabei caindo, eu levantei de volta por cima. Cê sabe que agora eu vou matando, cê não vai entender por isso que acabo com a sua vida. Ela acha que eu sou a fórmula 1, encontrei a fórmula da paz fazendo uma corrida. Eu não falei que eu tava no topo, parceiro cê é engraçado. É pra mim, você tá no topo, o topo é lugar de MC que é limitado. Ei, é que você não entende, cê é muito fraco, cê é vacilão. Fala até de fórmula mágica da paz, eu tô pico e irracionais com a mente de filão. Nossa, tá com a mente de filão, mas o que agora, mano, o rap que corrói. Eu não sou filão, eu não sou herói, porque eu sou o Einstein, o assassino de heróis. É por isso que eu sou um anti-herói, cê sabe que agora eu vou até falar pra tu. Ela acha que eu sou um anti-herói, um anti-herói da Marvel, chama de Deadpool. Só que eu também eu sou anti, e eu tô nessa pista. Ei, anti-17, antifascista e também sou antirracista. É que você que entende, porque você sabe que você paga de Locke, ei. Você não sabe quem é raiz, nunca vai entender sobre a cultura hip-hop. Mas a fubá já foi, cê sabe que agora é artista. A fubá já foi, relaxa aqui, o Cus Cus Clã é fogo no racista, ei. Sabe que agora eu vou te matando, cê não vai entender, por isso eu vou rimando. Ei, para de tá gesticulando, tu acha que tu é o quê? Tô perdendo ou tô ganhando? Ei, nossa senhora, velho. Terceiro? Que que é isso, meus amigos? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Boa volta aí, família. Raul de Bravo, parabéns aí, Mendes, Alpha, que mano, aulas, deram aulas, mano. Parabéns, velho, de verdade. Não é por nada não, gente. Surpreendentemente, mano, pela primeira vez aí, o Alpha, mano, com 13 anos de idade, campeão da BDA Digital, certo, mano? Parabéns, Alpha, você demonstrou ter uma sagacidade muito grande, um conhecimento amplo de tantas coisas assim, abrangentes dentro da rima. E nessa no final, do Cus Cus Clã, velho, ser queimado, fogo nos racistas, essa, esse trocadilho ficou muito brabo, velho, de verdade, mano. Parabéns, moleque, parabéns. E a saudade mais uma vez, aperta, não adianta, você me jama. Ela sussurrou no ouvido e disse, não me deixe. Eu iludido respondi, pois é pra sempre, enfim. Cê sabe como foi o fim, como assim? Cês entendem? Me tornei MC pra encaixar nas suas batidas. Me senti abatido quando o beat parou. Aí parei.